Você tem 10 segundos para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o desafio com o clube percurso de queda livre sobre o depósito empoeirado após saltar do ônibus de batalha. Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite. Hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer esse percurso aqui do depósito empoeirado, beleza? E esse desafio é muito simples galera, simplesmente o que vocês vão ter que fazer é pular do ônibus de batalha e seguir esses anéis aqui, vocês tão vendo que tem esses anéis, tem 4 anéis em cima aqui do depósito empoeirado, beleza? Então é muito simples, é só você passar por esses 4 anéis aqui que você já completa o seu desafio, beleza mano? Passei pelos 4 anéis, completei o desafio tranquilamente, beleza? Se eu te ajudei não esquece de se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live aqui do canal e também já deixa seu like, pois seu like ajuda muito, beleza? Então o vídeo é esse, fique com Deus e até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho